10 contratações mais caras da história do futebol mundial Em primeiro lugar temos Neymar que custou 222 milhões de euros aos cofres do PSG em 2017 saindo do Barcelona Em segundo lugar Mbappé que saiu do Mônaco para o PSG custou 180 milhões de euros Em terceiro Coutinho que saiu do Liverpool para o Barcelona custou 135 milhões de euros O Dembélé também saiu do Borussia Dortmund para o Barcelona também custando 135 milhões de euros O Coutinho vence por uns valores em ali Em quinta agora Moisés Caicedo que acaba de sair do Brentford para o Chelsea Ele custou 133 milhões de euros aos Blues Sexto João Félix que saiu ali do Benfica para o Atlético de Madrid custou 127 milhões de euros Sétimo Enzo Fernandes que custou 724 milhões de euros aos cofres do Chelsea ele saiu do Benfica O oitavo Declan Harris que se transferiu do West Ham para o Aston agora nessa temporada custou 122 milhões de euros Nono Griezmann que saiu do Atlético de Madrid para o Barcelona custou 120 milhões de euros Em décimo Jack Grealish que saiu ali se eu não estou enganado do Aston Villa para o Manchester City custou 117 milhões de euros Em décimo Jack Grealish que saiu ali se eu não estou enganado do Aston Villa de Madrid Em décimo Jack Grealish que saiu ali se eu não estou enganado do Aston Villa de Madrid